E a campanha Vem Ser Mais Solidário do Governo do Estado já está na segunda etapa e tem como meta distribuir mais de 100 mil cestas básicas nesta nova fase. E ontem a entrega foi realizada no bairro Ribeirão do Lipa, aqui na capital. Vamos ver na reportagem do Luiz Vieira. A campanha Vem Ser Mais Solidário, MT unido contra o coronavírus, começou em março deste ano, logo após o início dos impactos da pandemia aqui no Estado. E a campanha tem o objetivo de auxiliar pessoas, famílias, comunidades em situação de vulnerabilidade social. Você vê nas imagens do cinegrafista Benedito Costa as entregas acontecendo, as pessoas já saindo com os itens que estão sendo doados, entregues aqui neste momento. Várias pessoas atuando, inclusive a Polícia Militar e a Defesa Civil atuando nessa entrega. E os kits aí já pegam essas famílias que recebem estes itens aqui no local. Secretário, essa campanha começou em março e o que vocês têm de dados é que já foram entregues mais de 200 mil cestas em várias ações como essas que foram realizadas aqui na capital, não é isso? Boa tarde. Isso. Já chegamos a 200 mil cestas distribuídas. Até o final do ano vamos chegar a 320 mil cestas. Hoje o programa Vem Ser Mais Solidário, o programa Aconchego, que tem a coordenação da nossa primeira-dama do Estado, Dona Virginia Mendes, visita o Ribeirão do Lipo. São 2 mil cestas distribuídas aqui, 2 mil cobertor e 2 mil kit de higiene. E a gente já visitou várias comunidades de Cuiabá, Vajagrande e do interior. E os municípios também receberam parte dessas cestas que foram distribuídas pelo governo do Estado. Esses itens que estão sendo entregues, há uma contrapartida do Estado e outra parte que também é fruto de doações de pessoas e até mesmo empresas que unem esforços aí à campanha, né? Isso. Uma contrapartida do Estado e da federação também contribui, o governo federal. Nós temos doação como Tribunal do Trabalho, que fez doação. E as pessoas cívios também, as pessoas que estão vendo o projeto, vêm e doam na conta do programa Vem Ser Mais Solidário. Ok, obrigado, secretário, pelas informações. Eu converso também aqui com o João de Moraes, que é o representante do Ribeirão do Lipo, em nome de outros bairros também aqui da região. Você representa aí várias comunidades e como que você avalia a importância desse trabalho sendo realizado? A gente só tem a agradecer, eu como porta-voz do bairro Ribeirão do Lipo e outros bairros também da nossa comunidade, só temos que agradecer de coração todo o aparato aqui que foi consolidado hoje aqui. O que a senhora acha dessa iniciativa? Muito bom, interessante, ótimo para as pessoas que estão precisando. A comunidade estava precisando? Estava mesmo. Ok, então é isso. O programa que continua, o programa Vem Ser Mais Solidário, MT unido contra o coronavírus, que pretende entregar até o último dia de 2020, mais de 320 mil cestas básicas em todo o Mato Grosso. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Tarcísio Novaes, Luiz Vieira, para o Jornal do Meio Dia. Tchau, tchau.